E aí, queridos, tudo bom? Eu sou o Padif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ancestors Mais um vídeo que eu fiz pro YouTube, eu tô jogando bastante em live Mas também tem bastante conteúdo independente aqui no YouTube Os dois conteúdos completam bem, então o link das minhas lives tá no YouTube na descrição Mas se você não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever, deixar um like E se possível compartilhar esse vídeo, porque o YouTube está ferrando com o alcance de gameplay Então se você puder compartilhar, mandar num grupo de Whatsapp, no Facebook Ou uma coisa do tipo, me ajuda horrores, tá bom? Então, vamos com o apoio de vocês Estamos aqui no 417, dia 252 Ainda estamos na savana, indo mais ou menos em direção à floresta Eu já mostro pra vocês pra onde a gente vai hoje Vai ser mais um episódio de migração, né? Então estamos migrando o nosso grupo, mas eu preciso muito passar pra vocês A que pé estamos antes de fazer qualquer coisa, certo? Estou com 6 filhotes aqui nascidos, então eu preciso evoluir alguns pontos Por exemplo, acabou de liberar mais um aqui pra eu evoluir Que é a velocidade de processo interno Que faz com a velocidade de reação contra o animal ao estilo aumentar A gente já vai aumentar isso aqui, porque a gente tem que gastar o máximo de XP e começar a garantir Eu acho que isso aqui vai ser o terceiro que essa geração pode garantir antes de passar, certo? Provavelmente, deixa eu conferir como é que está essa questão das gerações Um, dois, aqui... Tem mais um aqui... Três... E é isso, a gente precisa de mais três antes de alterar a geração Senão a gente acaba perdendo muito tempo com isso E tem alguns pontos da evolução que adicionaram não muitos Então por isso que a gente vai fazer essa migração Porque com certeza assim a gente garante mais alguns anos de evolução da espécie Mas por que eu comecei aqui? Bom, primeiro de tudo é que é um dos animais que eu explorei muito pouco Desde que a gente começou aqui toda essa produção de conteúdo Lembrando, o conteúdo das lives é a primeira experiência Esse é um jogo de primeiras experiências A temática dele é primeiras experiências, né? O início dele, a sua primeira vez matando um animal A sua primeira vez aprendendo a mexer com as duas mãos Isso é a experiência do Ancestrus É que a gente está ajudando Porque eu sinto que grande parte do conteúdo da galera que está fazendo Não entendeu muito bem o jogo Então essa é a minha maneira até de ajudar as pessoas A ampliarem um pouco mais a sua mente de conteúdo Para o jogo, porque de fato não é um jogo simples Ele não é um jogo fácil Ele não é um jogo que você vai tentar jogar fácil e já era, não Ele tem muitas complexidades E é elas que eu quero adereçar esses vídeos, certo? Bom, vamos lá Deixa eu pegar meus equipamentos aqui Porque hoje eu comecei nesse lugar porque ele é uma fonte de hipopótamos, jovem Sim! E é um animal que a gente acabou explorando muito pouco Hum, ficaram dois para trás Deixa eu pegar Para quem não sabe, o meu clã já anda em pé, né? Já anda em duas pernas A gente já aprendeu a manipular a maioria das ferramentas Todos eles já estão com galhos Então a gente vai focar agora em caçar um rinoceronte É bem difícil Bem difícil Desculpa, um hipopótamo E por que é tão difícil? O rinoceronte eu ainda não encontrei Tenho que ir mais a fundo na savana, creio eu Porque eles andam em grupo, velho É muito difícil matar os bichos em banda Pior que aqui tem uma cobra no meio Eu vou tentar Espera aí, vamos tentar manipular ela para ela ir lá com os hipopótamos Porque o hipopótamo vai matar a cobra Beleza, ela está indo É isso que a gente vai fazer Vamos levando ela até os hipopótamos Eu não quero matar Eu mataria ela fácil Para quem se lembra também das últimas conquistas A gente tinha algumas conquistas desviados Vai dar, hein? Vamos lá Ela vai chegar lá nos hipopótamos Eles já vão matar ela Mano, o hipopótamo é um bicho bolado, viu, velho? Todos os predadores que vêm atacar eles Se eles não matam, o predador foge É muito da hora Ih, espantei o hipopótamo Não era para ter acontecido Ai, caralho, a cobra foi para o lado errado Tem uma cobra aqui toda Toda estrambeiada Vamos ver se consigo pegar uma carninha dela aqui para a gente ir comendo Não consigo Boa, conseguimos Isso é o que a gente queria Sente! Sente o hipopótamo comendo a cobra Isso é louco O bicho é nervoso Mas, estamos no topo da cadeia alimentar Se você não viu o último Hienas Ok, calma Vamos espantar elas para o lado dos hipopótamos também Não, não, não Não, não Deu certo Deu certo Elas vão voar do hipopótamo, ó Ah, elas vão trombar com o hipopótamo? Não é possível Ou será que elas não tratam com os hipopótamos? Isso aqui é um hipopótamo morto Comer a carne dele não muda muita coisa para mim, tá? Nossa, ele parece tão piote não Esse aqui está com uma lança brincada nele Que a gente vai focar aqui Ai, será que morreu? Acho que estou... Não, não morreu não Ele caiu só Beleza, deixa eu trocar Deixa eu pegar o galho desse aqui Vamos atrás daquele Ah, espera aí Uma lança que está sendo muito efetiva para matar É a não pontuda Essa lança Ai, caraca Essa lança aqui é muito efetiva para matar, cara Matei, matei Boa, é isso que eu queria mostrar para vocês Matar um hipopótamo E agora a gente vai comer um pedaço da carne dele Que não muda muita coisa É uma carne que Ela entrou tipo como se fossem as carnes normais E a gente vai em direção ao próximo ponto de descoberta Mas eu queria mostrar para vocês os hipopótamo Matando e tal Porque eu achei um bicho bem legal, velho Vamos cortar a carne dele E comer um pouquinho A gente fica aquele lento, né? Aquela lentidão da satisfação da carne e tal Já que a gente tem resistência O bom de estar no topo da cadernamentária é muito isso, né? Vamos deixar aqui Eu tenho que dar uma mordida e esperar Ih, rapaz Um dos meus está sangrando, hein? Cuidado dele Não é bom deixar ninguém sangrando, não A minha esquiva está muito boa, então Tipo, a real é que eu preciso me preocupar muito pouco com Com brigas Mas eu preciso me preocupar com um sangramento, né? Quando eles são pegos, não é um problema Pior aqui Eu não vou achar paina Mas eu deveria achar aloe vera Ali tem umas frutinhas O que é esse aqui? Também sei que é isso aqui, velho Bom, vou levar ele por enquanto O ideal mesmo era eu dormir e ir à noite, né? Como é que ele está sangrando Isso aqui pode ser um problema Cara, normalmente no lago tem aquelas... Rabinha, né? Que chama Rampinha, rabinha Rapinha Eu não lembro o nome do bagulho Mas eu preciso Bom, por aqui também, em teoria Tem que ter aloe vera, né, mano? Não é uma região que não tem aloe vera, tá ligado? Nem que eu volte ali para o meu Viajar ferrado assim Vai ser um problema grandioso, grandioso Ele está bem machucado, ó Mas não vai ter Ai, isso é um problema Chate Começamos com um problema Bom, a sobrevivência É um fator muito difícil nesse jogo, né? Não dava Para a gente esquecer de qualquer maneira disso Mas é que Se eu não tiver uma aloe verazinha Qualquer coisa Eu estou bem ferrado É um ancião É um adulto, fêmea E tem dois filhotes, né? Então assim Ai, boa Esse aqui eu preciso mesmo Ficar Ficar Eu vou colocar todo mundo para beber uma água também Porque Eu queria muito viajar Vai ter uma galera que está bem ferrada, velho Eu precisava virar de geração, tá ligado? Mas está muito difícil, tá? É que come Eu quero caçar alguma comidinha mais amigável Eu tenho um coco, mas estou com uma preguiça de quebrar o coco, mano Eu acho que é na real Eu vou ali dormir mesmo Ah, posso comer esse negócio aqui Será que ele mata a minha fome? Eu nem sei Acho que não mata a fome, não Bom, vamos dormir então durante o dia A gente viaja durante a noite Tem umas plantinhas no caminho também A gente pega elas Essas aqui são aquelas da resistência a frio Então isso também é interessante Porque A noite aqui faz De dia faz muito calor Como vocês estão vendo aí Isso é terrível para a gente viajar E a noite faz muito frio Ai, peraí Tá assim porque eu preciso intimidar algum bicho Bom, vamos lá Vamos tentar dormir E quando for a noite A gente vai embora É bom que ela vai acordar E já vai mostrar as necessidades também, né? Dormir, por exemplo Não era uma necessidade Cara, engraçado Ela está com tudo bem Tudo estranho, né? A bolinha dela está tão pequena Mas acho que é porque Só porque ela já está Com a idade mais avançada, né? Liberou mais um ponto aqui Isso é interessante Mira destocada Tá, a gente vai adiantar contra animal Se o nosso hostil aumenta Beleza Já são quatro Faltam duas habilidades Antes da gente trocar de geração Quando a gente chegar Lá Na outra região Eu acho que Opa, ele tem mais um Cinco Nossa, então Aí ficou mais fácil Peraí, ele acerta Ataque O meu ataque tem mais chance De acertar Uma coisa que a gente está esperando Desde o começo Bom, obviamente O final do jogo O que a gente mais está esperando Que é a criação do fogo Muitos comentários Me dando dicas sobre isso Mas o que a gente já sabe É que realmente Deve ser a etapa final do jogo Pelo menos Eu tenho suspeita Porque eu acho Que ainda vai ter como Aprender a cozinhar a comida Por isso que eu não acho Que é exatamente a etapa final Mas já vai ser bem perto do fim O que a gente quer aprender muito É arremessar lanças, né? Lanças, outro também Um, dois, três, quatro, cinco É isso mesmo Ok Então a gente tem que ir para mais uma Peregrinação Certo 50% dos feitos Já feitos E rumo aos Quatro milhões de anos Que de qualquer maneira Então eu vou ter que ir Mano, por que você está Tão cansado Eu não sei Mas então eu vou usar Um outro personagem Que estiver com a energia Mais completa Mesmo também não estando Mil maravilhas, né? Mas tudo bem Bom, beleza Vambora Aquele é o nosso ponto A gente vai atravessar Pela lateral desse muro de pedra Aqui Ah, deixa eu comer Verdade A verdade Eu estou todo mundo com fome Dropar osso Deixa eu dar um intimidar aqui Porque eu ouvi um animal Ó Não Tinha só uma boa Achei que estavam com fome Não Água A gente bebeu antes de dormir A gente descansou Beleza, eram frutinhas que faltavam mesmo Para a nossa alimentação, né? E eu vou pegar esse osso durão Deixa a galera comer de boa E a gente vai atravessar mais um pedaço da sabana Eu quero voltar para a floresta Eu deixei muita coisa para trás na floresta Porque eu não sabia jogar E também porque eu estava Eu não era tão evoluído quanto eu sou agora, né? Então com a minha evolução Lá naquele primeiro ambiente Com mais serpentes Enfim, outros animais Vocês sabem como é a floresta A gente já passou por lá nos primeiros vídeos e tal E a gente vai conseguir ir até lá Olha, a gente hoje Oficialmente eu procurei Não achei ninguém no mundo Tão longe quanto a gente Tão com tanta distância da ciência Tão avançado no jogo Enfim Isso muito se deve A mecânica do jogo Que a gente conseguiu desvendar muito cedo, né? Então o jogo para a gente fluiu muito bem Por causa que a gente descolou a mecânica rapidão, né? A gente não demorou para entender a mecânica do jogo Mas mais importante do que isso Foi pelos comentários de vocês Então sempre que vocês tiverem alguma sugestão Fiquem à vontade para mandar nos comentários Tipo assim Ah, Pati, foi a hora que você fizer isso e tal Tem algumas coisas que eu já sei que não funcionam Tem outras que eu sei que funcionam Em live isso flui melhor Mas como eu estou um tempo sem streamar agora Quando sair esse vídeo eu vou estar um tempo sem streamar Então a próxima stream Espero que vocês no Facebook for mais Mas mandem sim nos comentários ou sugestões É muito importante Só entendam que 98% das opiniões Que vocês veem principalmente na internet São baseadas em achismo E zero informação Porque não tem informação à frente da gente E é isso inclusive que dificulta tanto Até o nosso próprio avanço Porque assim Se não tem ninguém à frente Não tem como a gente se basear em nada Não sendo as coisas que a gente já aprendeu E nos nossos achismos Na nossa experiência Então assim Por isso que a experiência está importante Mas é muito perdido para mim Quando vocês enxergam Ah, fulano falou isso Mas baseado no que? A maioria dos que vocês falam Eu fui procurar Mas além disso É muito importante É só um negócio muito como se fosse correto Sabe? Tipo assim Ah, faz isso! E muitas vezes não dá para fazer E aí gera A dúvida, né? Então se você Se você não tiver certeza de algo É muito importante para mim Que você fale Eu não tenho certeza disso Tá bom? Essa é uma pedra que eu estou um tempo procurando Porque eu queria carregar Mas ele não carrega ela mesmo É inútil Eu vou comer um cogumelinho Para a gente ficar doidão E a gente vai Seguir avançando Eu pensei que a gente já estava voltando Para a floresta Vou ser honesto com você Mas eu disse que é só mais uma savana É um pedaço da savana Vamos Pontuar mais esse lugar Tem mel ali em cima Mel é uma coisa que a gente ainda está aprendendo Parece um pouco engraçado, né? Aqui parece realmente a fronteira Oásis do arco voltuoso Mas ainda é a savana, cara Mas é um oásis High level, velho Olha o naipe desse oásis Que coisa bonita, mano Tem sombra, água, frutas Pô, irado, irado Mas eu acho que a gente está indo para o caminho certo aqui Enfim Esse jogo ele tem umas dificuldades muito loucas, né? Uma dificuldade que obviamente os antepassados sofriam também Nossa, uma coisa que eu não aprendi é me livrar dessa... da colmeia, né? Será que ela só serve para pegar mel mesmo? O que aconteceu? O que aconteceu? Não consigo ver se essa colmeia Eu estou bem curioso de saber o que mais a gente consegue fazer com ela Eu sei que eu consigo pegar o mel, tá ligado? O melhor a gente sabe que a gente consegue Cara, será que eu tancar umas... Será que eu tancar umas picadas de abelha e... Bom, beleza A parte boa é que a gente vai trocar de geração agora, né? Porque a gente amadureceu mais um neurônio Olha os danos das abelhas Não dá nada Eu queria que de alguma maneira ele... Sei lá, tá ligado? Sei lá o que eu queria Essa é a parada Eu não sei o que eu queria não Não sei, mano Porque, por exemplo, né? Beleza Ele sabe que ele não pode mexer com abelhas faz algum tempo Mas como que isso não... Como que isso não atualizou o nosso entendimento de mundo, tá ligado? Tipo... Estranho, né? Vambora Deixa eu pegar umas plantinhas pra gente fazer a nossa cama Eu vou fazer ela em local visível Porque pra eu perder isso aqui é dois palitos Cara, tá chovendo e tá frio Eu precisava muito tentar localizar aquela plantinha do frio Se tem uma coisa que a gente ainda não aprendeu a lidar é com o frio Assim, eu já aprendi a lidar, né? Então é uma coisa que eu sempre ignoro bastante Mas eu não deveria ignorar tanto Porque talvez combater o frio seja uma maneira de evoluir a minha espécie também, né? Mas tudo bem Isso vai ficar pra outra geração porque já deu seis pontos também Então foi o seguinte Vamos... Terminar de montar a nossa caminha Tá pra lá, né? Ih, já perdi Caralho, tá chovendo horrores, velho Você é louco Eu sempre perdi com a caminha, velho Puta vida, mano Eu sou muito burro pra isso, sabe? Ahn... Pera aí... Ahn... Pera aí... Moleque, olha esse barulho que delícia, velho Dá até pra dormir com esse barulho de chuva Você é louco, velho Ahn... Bom, vambora Evolução A gente melhorou a coisa na movimentação Que é bem interessante Ahn... Resistência ao escalar Olha que legal Eu não sabia que eu tinha que treinar a escalada, não Deixa eu ver se virou mais alguma coisa Acho que não A gente pode avançar a geração Eles já vão ter alguma mutação genética bem legal Cara, salto dessa distância, né? Eu preciso dar um salto de 800 mil anos Pra arredondar agora É bem difícil, né, mano? Não... Ok... Beleza Ahn... Ué, pra mudar a geração Você precisa arrastar na fase adulta No seu assentamento Mano, eu sempre esqueço desse detalhe, né? Eu tenho que transformar isso aqui No nosso assentamento Um ovular Um ovular Sempre bom Beleza Atrás da ação, ok Ahn... Ah, posso cortar Mania, né? Ok... Mutação genética ativa A gente precisa... Fazer filhotes Eu aprendi uns esquemas agora A gente pode estar botando isso bem rápido, mano Sente o drama Sente o drama Sente o drama Feel the drama Peraí, meu Deus, eu tenho que reunir todo mundo, né? Pessoal Cola todo mundo Ó... 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 Agora tá mais difícil Agora tá mais difícil encontrar parente Porque sempre tem três casais, né? Dá pra fazer... Dá pra misturar os casais também, legal Beleza... Esse casal foi formado Aí eu preciso achar outra fêmea ou outro macho agora Fêmea, beleza Já foi Esse aqui é adulto macho, mas esse é parente Ó... Ainda bem que eu olhei, hein? Normalmente eu esqueço de olhar Mas tem os outros dois adulto macho por aqui, ó Aí, bom Adulto macho, solteiro, inteligente E é legal assim, né? Quando a gente vai falar sobre reprodução A gente tem que focar em se reproduzir com os adultos, né? Só adultos com adultos Evitar com o ancião Porque os adultos são crianças que já trazem alguma evolução Então você mantém a espécie evoluindo Ó... Essa aqui é outra fêmea, se pá, hein? Ai, que bom Já que achar as três fêmeas aqui de cara É muito prático, mano Agora só falta achar o último adulto macho Esse é casal? Não pode ser esse Não pode ser esse aqui Que é o adulto macho solteiro É esse mesmo Então, beleza Foco na evolução da espécie, como sempre Eu acho que no final das contas O pessoal que, né? Eu vi bastante crítica negativa do jogo Acho válida Ninguém é obrigado a ter que se esforçar tanto para entender o jogo Mas... Ainda assim, normalmente é porque o pessoal não conseguiu entender Porque a complexidade desse jogo É... Eu não tô conseguindo, tipo... De maneira nenhuma, sabe? Imaginar que esse jogo vai me decepcionar no final, sabe? Tipo... Se acabasse agora, assim Se acabar do jeito que eu tô esperando Que é na descoberta do fogo Eu queria muito saber como eles iam conviver com o fogo, sabe? Mas se acabar na descoberta do fogo Já vai me satisfazer demais, velho É muito engraçado, né, mano? E eu vi reviews Mas eu vi reviews Eu vi reviews Que foram de 9 de 10 Até 3 de 10 A nota, né? E aí, obviamente, tem as variações Tem... Tem... Tem nota que é 4 de 5 3 de 5 Mas eu vi 3 de 10 Foi a mais baixa que eu vi Par com a cor E eu tô com a cor Então, assim... É... É normal, né? É normal que... Quando você não entende o jogo Você não curte ele Ele é um jogo que você... E ele é um jogo difícil de entender E se você não entende Você não consegue extrair O que ele tem pra mostrar, né? Ele tem grinds repetitivos E tudo isso Concordo plenamente Mas, oficialmente, é um jogo muito bom É um jogo muito bom É uma experiência que eu... Eu vou te falar que fazia tempo que eu não tinha com ninguém, sabe? Essa parada do descobrir da internet E é muito louco Eu tô entrando no Reddit deles, né? Eu tô tendo um tempo inteiro que eu tô procurando alguém que esteja na minha frente Pra, tipo assim... Pra ver o que eu posso ter deixado pra trás, sabe? Eu achei uma tabela do pessoal Que eu já tinha feito tudo, infelizmente Mas... Eu achei uma tabela... Cara... Ai... Eu não sei se é esse aqui O que que vai fazer lá? Vamos ver agora Eu achei, cara... A galera fazendo tabela pra se ajudar, sabe? Tipo, todo mundo aprendendo junto De novo, a tabela... Tabelas que eu já passei das etapas Mas, tipo assim, mano Os caras organizando todos os materiais Todas as conquistas De cada maneira que eles estão evoluindo Mas isso é muito legal, sabe? Eu acho muito legal quando, tipo A comunidade de um jogo Se une ao redor desse jogo, sabe? Tipo... E a comunidade desse jogo tá se formando Mano, é muito irado E aparentemente vai ter um 2, né? Eu dei a luz, né? Beleza? Aí já posso cortar E já posso acasalar de novo aqui É bom que desse jeito, ó Sempre que eles já estão todos ficando pertinho É só dar uma olhada em quem quer o casal Gravar os nomes E bem rapidinho Você consegue Os 6 filhotes, né? Esse é macho Ele é casal com a Ui Esse é macho Casal com a Ui Vou fazer Com a Ui Foi a Ju Foi a Ui Vou botar um casal Ele é um jogo Sabe o jogo que Me ajudou a entender um pouco mais o conceito dele? Foi aquele... Ah, esqueci! É... Dark não sei o que Alguma coisa assim Que você... Tipo assim Você começa com os personagens E o negócio que ele fala é tipo assim Ah... Não, assim a fêmea não Fêmea é fértil Vai pegar a última Putz, eu queria lembrar Eu já fiz vídeo desse jogo Que é tipo assim Você tem um grupo E aí você tem que ir explorando as ca... É... Várias... Várias salas de uma caverna É Dark... Putz, esqueci o nome completo Mas eu vou ligar meu switch Enquanto eu acasalo É o terceiro esse aqui já, né? Eu vou ter que ligar meu switch Pra lembrar do nome do jogo Que fita, né? Chegou? Olha, mano Que raiva É o... Pera aí Enquanto eu acasalo aqui Eu vou procurar Darkest Dungeon Você jogou Darkest Dungeon O que o Darkest Dungeon é? O Darkest Dungeon Ele é um jogo que você começa com um squad O jogo é muito difícil E você vai perdendo as pessoas desse squad É... O tempo inteiro, né? Toda hora vai morrendo E aí eu ficava muito grudado Em manter alguns heróis Em tentar curar eles Não sei o que E aí um dia chegaram pra mim Acho que o Pedro que foi E falou Cara, esquece os personagens Você tem que focar na sua... Na sua cidade, né? Então é um jogo O Darkest Dungeon O Darkest Dungeon É um jogo Que o seu foco Tem que ser a sua cidade Sabe? Você não joga com os personagens Você joga com a cidade Você é a cidade E apesar de você controlar os personagens Dane-se Você tem que sacrificar os personagens Em nome da sua cidade E tal, né? E quem joga Darkest Dungeon Deve ficar putasco Essa minha explicação simplória Mas enfim Aqui A gente tem que ignorar os personagens, né? Tipo A evolução é isso A evolução é curta Eu vejo Eu vi muita gente jogando Uma galera Ah, mano, mas não entendi Porra, fiquei muito tempo Não evoluí Não sei o que Aí eu vi os caras Vocês estão vendo que eu tenho 70 dias e 455 anos? Eu vi, cara, mano Com 200 dias e 100 anos Eu vi todos os tipos de fórmulas Que não funcionam Porque O avanço de anos Você tem que fazer De acordo com É... A trava A trava Do... De conhecimento, né? Caraca Perdi Ai, meu Fiz errado Caguei Tá faltando criança Putz Tá faltando criança, gente Caralho Trolei Trolei Hardwatch Macho Dois filhos Ahn Quem é outro Que tá com os bebês aqui Que tá com a cerveja Que adulto fêmea Dois filhos Beleza Alguma fêmea Eu não reproduzi, gente Mas já tinha reproduzido Que loucura Adulto macho Dois filhos Adulto macho Ó Ele já é casal com a Ui Mas ele não teve os filhos Mas tudo bem Então, por exemplo, ó Eu cometi um erro agora, né? E aí o que eu vou ter que fazer? Vou avançar praticamente 30 anos Para ter mais dois filhotes Ou seja Achei Achei Ser ancião Adulto macho Casal com Ui Ah, eu fiz um casal com ancião Ui é uma anciã, não é? Ai, ai, ai Adulto fêmea com dois... Ué, gente Gente, peraí Adulto fêmea Adulto fêmea com dois filhos Adulto fêmea com dois filhos Aquele ali é adulto fêmea com dois filhos Tem alguém fora do bando. Ah, caceta! Nossa, velho, perdi, perdi. Perdi uma fêmea. Então, você vê, eu acabei de cometer um erro e bem na hora que eu tava fazendo erro, eu cometi esse erro. Então, putz, foi uma ajuda animal. Eu vou ter que avançar agora, mas 30 anos, eu atrasei todo o meu processo evolutivo. Aliás, já ia confirmar, né? Adulto, fêmea, fértil. Paguei, que raiva. Ah, parente? Adulto, fêmea. Ah, não, esse aqui já é casal. Esse é um macho, esse é um fêmea. Eu preciso de um outro macho solteiro. O que foi meu erro? Como eu não fiz os seis filhos numa porrada só, eu vou ter que avançar mais 30 anos pra fazer mais dois filhos, tá ligado? Ou seja, mais 30 anos, quer dizer que eu calculei tudo errado, tá ligado? Ih, caralho. Adulto, macho, casado. Adulto, macho, casado. Adulto, fêmea. Beleza, perdi de novo. Caraca, tá muito difícil porque... Adulto, macho, casado com dois filhos. Cara, eu só preciso reproduzir, por favor. Não é direito do jogo, vai. Não dá. Caraca, tá me dando raiva, velho. Adulto, macho, casado com... Ui, dane-se. Não adianta. Meu amigo, cadê, velho? Ancião, fêmea, não. Ancião, fêmea. Ancião, macho. Que diferença? Já foi, resolveu. Vai ser com ancião, mas caguei. Então é assim, você só dá salto de geração no jogo quando você tem... Seis habilidades. Caraca, sério, velho. Xinguimaldito, mano. Esse aqui de Fulton tá crescendo muito, muito, muito clã, fica difícil de controlar. Você só dá salto de geração quando você garante as seis habilidades. Você só dá... Não, salto evolutivo, você pode dar a rua. Foda-se, não importa. Se você quer fazer uns saltos evolutivos bonitões e tal, aí beleza. Aí você segura, mas se não, velho... Tipo, regaça a gente dar salto evolutivo, tá ligado? Porque aí você vai entender o que você tá fazendo, assim. Você vai entender o que que tá pontuando, o que que não tá pontuando. Você vai liberar mais coisas. Salto evolutivo é uma parada que sempre que você se sentir tranquilo e que você quiser mudar de... de oásis, mano, manda uma vez, tá ligado? Não pensa duas vezes. Eu agora, eu tenho que segurar um pouco o salto evolutivo, porque eu quero voltar para a floresta. Eu não quero ficar na savana. Então, é... Se eu fizer, é bem possível ele vai achar outro na savana e não é o que eu quero, tá ligado? Tivemos vários traços, mas agora eu quero só. Não, não é isso. Tem que pegar a fêmea fértil... Ou o macho... Caraca, agora eu me enrolei, mano. Puta vida. Essa aqui, essa é a mecânica que a galera reclamar também, aí eu aceito. Porque essa mecânica de cruzar... Precisa muito ter simplificado, tá ligado? Ai, é você, é você, é você! Não consegui cruzar, não consegui cruzar. Por favor, que demora. Desculpa, viu chat, eu me perdi, vocês viram o que acontece, né? Como a gente vai fazer. E o pior é que foi bem na hora que eu falei, ah, eu aprendi a facilitar, um abraço, né? Mas tudo bem, vai ser rapidinho isso aqui, ó. Vai acasalar, vai engravidar, a gente vai dar a luz, cortar, acasalar, engravidar, dar a luz e... E aí a gente vai começar. Mas enfim, né? Abanço de 30 anos, como eu falei, erradíssimo. Não era para ser assim. Já veio com uma mutação genética, o que é interessante. Novo bebê, pode dar a luz. Não, não vai passar... Nossa, agora eu me liguei. Não vai passar 30 anos não, vai passar um ano, né? Para cada bebê é um ano. Ah, tá suado. Alguém pega as outras crianças! Vamos com um adulto. Vamos com um adulto que vai ter mais energia, né? Não precisa ser um adulto com bebês. Você é um adulto com bebês? Você não é ancião, né? Adulto fêmea com bebês, beleza. É exatamente o que a gente precisa. Vamos reunir o clã. Todo mundo me seguindo. Todo mundo me seguindo. Todo mundo pega um galinho. Ótimo. E podemos seguir. Se tudo der certo, eu volto para a floresta, né? Vamos lá. Beleza, mais um ponto marcado e partiu. E ó, esses vídeos normalmente ficam mais longos, mas é que ele é um jogo que demanda mais tempo de preparação mesmo, né? Infelizmente não tem muito como fugir do comprimento desses vídeos. Mas é uma coisa que vocês gostem, né? E até porque se você assistiu até aqui, aí quer dizer que você gostou. Entendeu? E aí se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar aí. É, para ajudar o canalzinho a dar aquela crescida que o YouTube cortou os algoritmos. Aí o negócio travou, né? Aí é foda. Então eu conto com vocês aí para ajudar. Lembrando que a gente está focado no Ancestors, porque eu estou viciado. Eu quero muito chegar no final do jogo. É uma parada que eu estou muito curioso. Yeeey, estamos voltando para a floresta. Conseguimos. E parece que é uma floresta nova. Eu não sei se foi alguma floresta que nossos antepassados passaram. Mano, essa música porque... O animal empurrou dando. Eita! E aí foi legal. Espera aí. Porque isso aqui é, entre aspas, animal novo, porque a gente já conhece ele, né? O que eu quero é afastar você. Não! Não mata, não mata. Esquiva. Calma. Caraca! Intimida, intimida! Vai, vai, vai! Deixa eu pegar ele para as vacas ali. Vamos caçar, vai! Preciso caçar animais diferentes. Matamos, matamos. Não, matamos não. Ah, esse é o búfalo africano? Não era vaca? Bom, sei lá. Ah, é o búfalo africano. A gente tinha descoberto ele em live também já. Preciso muito caçar você, bichinho. Não pode não. Será que ele fudiu muito, gente? Que raiva! Quase voltou. Olha, voltou lá para o meu oásis, mano. Que fila da mãe. Boa! Mandaram mais uma galhada nele. Pega, cacete! Boa! 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 Muito bom! Muito bom! Agora eu precisava cortar a carne dele para ver se eu usava de obsidiana. Ou... Ah, que raiva. Isso eu não vou achar, hein, mano. Por aqui. Granito não adianta. Expressionar ele. Eu não sei. Talvez eu não precise da carne dele, porque a carne dele, no final dos contos, vai ser uma carne normal, né? É, deu a carninha normal ali. Deu o mesmo símbolo de carne. Acho que não vai ser um problema tão grande eu não pegar essa carne, não. Espero. Espero. Espero de verdade. Porque se for um problema... Vai fazer aquela obsidiana ali, não é? Moleque, demos sorte. O bichinho correu para a obsidiana. Eu acho que é carne normal, ainda assim. Mas não custa, né? Querendo ou não, é uma ferramenta de pedra que a gente usa. Isso fortalece o nosso conhecimento. Ahn... Tem vantagens a se fazer, por mais que... Vamos lá. Uh! Comer? Deixa todo mundo comer. É, mas é carne normal mesmo. Não muda nada. Tudo bem. Faz parte. Vambora todo mundo que a gente está chegando ali de volta na selva. Chegando ali a gente constrói um novo assentamento. Faz o salto evolutivo. E aí... Ai... Caraca! Buddy, não fica bravo. Eu tinha que... Buddy, eu tive que espetar o tigre, Buddy. Ele ia me comer. É a vida. Não fica assim. Deixa eu fazer uma lança afiada, que ela é melhor que o graveto, pelo menos, né? Quatro... Cinco. Viro a lança. Beleza. Vamos avançar meio que pela lateralzinha. Levantar pedras no momento já não está adiantando mais muita coisa. Ali é onde a gente quer ir. Estou indo por fora. Para não entrar em nenhuma briga desnecessária no momento. Espera aí. Começou música porque tem algum bicho olhando para a gente. Vamos intimidar, mostrar que a gente está chegando. Então... Filhão, topo da cadeia alimentar aqui. Respeita. Cara, isso aqui parece muito uma selva. Por favor, que não seja savana. Porque eu estou com muito medo disso aqui ainda ser savana. E aí eu dar o salto evolutivo. E aí o jogo falar... Ah, então. Vamos te colocar em um outro assentamento na savana. Tá ligado? Eita! Algum deles está sendo atacado? Beleza. Liberamos. Vambora. Estou chegando. Rapidinho. A gente chega, senta e dá o salto evolutivo. Para vocês terem aí passo a passo de como estamos. Esse episódio, como eu falei, era mais para focar no hipopótamo, em novos animais e tal. Eu sei que vocês estão curiosos para ver tudo do jogo assim como eu estou. Então... É assim, né? Tem que olhar tudo mesmo. Eu achei considerado savana aqui ainda. A porta da savana. Cara, aqui é a intersecção da savana e da floresta. Putz. Eu vou fazer o salto aqui com muito medo do jogo me tacar lá por meio da savana de novo. Mas eu vou fazer mesmo assim. Na pior das hipóteses, se pegar aquele último que a gente estava ali, menos pior, entendeu? Meu problema é só vocês jogarem lá para o meio do deserto de novo. Eu não sei até onde isso é randômico ou não, entendeu? Não, talvez eu não deva parar aqui, né? Cara, na real... Olha só. Olha o tanto de coisa que eu deixei para trás na floresta. Que coisa, né mano? É o seguinte, eu não vou parar... Olha aqui, olha. Ali já é bem floresta, hein mano? Vamos lá, rapidinho. Talvez... Eu estou na porta da savana, a chance de você me jogar lá no meio da savana de novo quando eu fizer o salto evolutivo é muito alta. E não é nem um oades, tá ligado? Então talvez valha a pena eu me esforçar um pouquinho mais para achar um oades. Manja... Vai ser algum mar. Ah, pedra do não sei o que, montanha do não sei o que, ó. Pedra e rompida. É da hora dessas pedras, quem já sabe, quando a gente libera um ponto desse a gente pode subir em cima dele que vai ter alguma pedra rara. E as pedras raras significam evolução também, salto evolutivo por algum motivo. Talvez fosse um complemento de... Olha lá embaixo, tem tipo um fosso, né? Que é um complemento de XP do jogo, sabe? Eles falam, mano, a gente precisa colocar uns negocinho para a galera evoluir e tal. E eles saíram espalhando e saíram, mano. O pessoal está falando muito já sobre o Ancestors 2, né, velho? Ninguém zerou muito, então falou sobre os dois. E eu estou muito ansioso para os dois também. Parece um... Mano... Engraçado, né? Porque... Eu acredito que se eles focarem nos próximos milhares de anos, na origem da... Puta, vai ser muito legal, né, mano? Vou falar para vocês que não tinha falha. Pode inspecionar. Pedra nova. Turmalina. Ali embaixo tem essa cratera, né? Que eu não sei o que é, mas tudo bem. Tem basalto. Encontrei uma turmalina. E vamos mais lá para o lado da floresta, que é isso que a gente realmente quer, mano. Mano, quem achou as primeiras lives de umas cagadas que eu fazia com movimentação? Toda hora quebrava a perna. Agora, meu irmão, a gente é bife de moleque! Outra coisa também legal de notar é como o conhecimento e a experiência e a evolução da espécie já faz com que eles não tenham medo, né? A gente já migrou muito de um lugar para outro. Nosso clã já teve diversos assentamentos. Então, não é um problema se movimentar, né? Antes era, antes batia o medo, não sei o que. Vai lá agora. A gente pode ficar tranquilão, mano. Tá com muito cara de floresta. Por favor, um oásis. Ainda parece que também é um oásis, hein? Vamos ver se é um oásis já considerado da floresta ou se ele ainda é um oásis considerado savana. Floresta, garoto, boa! É isso que a gente queria. Eu deixei muita coisa para trás na floresta. Mas tudo bem, faz parte. Mano, a gente evoluiu muito a nossa espécie da savana. Então agora é a hora da gente voltar para a floresta, que fornece muitos recursos, que fornece uma estrutura bem mais tranquila de jogar. Mano, com um cérebro maior, mais desenvolvido, a gente vai tirar de letra a floresta. E tanto para o jogo quanto para mim, né? Isso é muito legal. O conhecimento do seu clã, né? É muito refletido em você, na sua jogatina, sabe? Eu adorei isso, sério. Bom, beleza. Podemos guardar essas coisinhas aqui. Vamos focar em construir uma caminha. Não vai ser difícil. Espera aí. O bingo está ali. Vou construir ela mais para o lado da caverna, talvez. Cara, eu já vim aqui nesse... Caraca, parece muito os meus sentimentos antigos, né, velho? Algum deles deve estar machucado, mas não tem problema. Porque agora, na real, eu não vou nem dar salto de geração. Agora é só a evolução mesmo. 4 milhões e 800 mil anos. Não vai ter muita... Ah, tá. Eu não fiz o assentamento ainda. Não vai ter muita coisa, tá? É bom que a gente ter ciência disso. A gente não vai avançar esses 800 mil anos aí que... A gente vai avançar 300 mil, tá muito bom. Mas... Preciso fazer para a gente voltar aqui para a floresta agora. Certo? Vambora. Dois condomínios. Salto evolutivo. Atiu. O azo da lagoa, ok. Piton africana. A gente induziu ela a matar. O hipopótamo matou a mamba verde, aquela lá no comecinho. Matamos um hipopótamo. 34 mil, 920, mais 7 milhões e meio a frente da ciência. 34 mil por causa de esquivar-se do ataque da mamba verde. Descobrimos o oásis do arco vultoso da savana. Intimidamos um búfalo africano. Foi agora no finalzinho. Vai ter mais uma descoberta, mais uma pedra. Descobrimos a porta da savana como um local memorável. Nossa, falta uma localização da savana. Não, não falta bastante. Pedra enrompida como um local memorável. Nossa, falta um ali para liberar aquilo ali para matar. Encontramos uma turmalina. Como eu falei para vocês, é a pedra. Não vou precisar fazer isso de alguma maneira. Descobrimos um oásis ao redor da árvore da floresta. Foi bom. Batemos 4 e meio, pelo menos. Um diferencial de 1 milhão e 27 a mais. Avançamos só 340. Temos agora os filhos. Foram 13 nascimentos, o que dá mais 65 mil anos adicionais. Beirando 4 milhões de anos. Estamos bem mais hábitos que a ciência. Eu acredito... Mano... Estamos de volta para a selva. Isso é muito bom, velho. É muito bom. Isso é um alívio bem grande. Cara, a gente tem que caçar crocodilo que a gente não caçou na selva. A gente tem tanta coisa para fazer aqui ainda. É bom estar de volta. Ainda faltou alguns detalhes na savana, mas é bom estar de volta na selva. A gente pode deitar, porque sempre tem alguma diferencinha. Talvez não tenha cama, né? Não tem oficialmente. Não é nem aquele mesmo lugar. Tem umas pedras para explorar. Anato... Granito. O que é que eu preciso? Vou pegar o de longe aqui é mais fácil, né? E vamos ver se esse salto evolutivo, no final das contas, no menos parecendo um salto simples, ele ajudou para alguma coisa. Memória de longa duração Beleza, melhoramos a nossa memória Sono, melhorou as eficiências De cura do sono Personalidade autotélica A gente pode se concentrar A menos dopamina Redamos algumas coisinhas Evolução feita Podíamos alterar a geração, mas não vamos Vamos só dormir E lembrar então que ficou algumas coisinhas pra trás na savana Mas talvez a gente não precise dessas coisinhas Como eu ainda tô na beirada, vale uma exploração Mas se não, também não é um problema Vamos dormir, é nosso sonho, faz tempo que a gente não dá observada Gazela a gente já matou Galhos, mano Parece que está tudo bem O clima aqui na selva É bem melhor Bem mais tranquilo Temos alguns locais de festa Bastante coisa pra revelar Se quiser voltar pra savana Pedra irrompida tá ali Bastante coisa A gente tá bem na beirada Agora é procurar um pântano Você lembra do pântano que a gente ignorou no começo? Cara, agora a gente no pântano Destruir aquele pântano Essa é a palavra, irmão Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilha ele Me dá uma força O algoritmo do YouTube está prejudicando horrores Mas eu tenho certeza Que a gente consegue chegar muito longe aí Com a nossa reunião Certo, queridos? Muito obrigado Um beijo pra vocês Bom domingo Tamo junto Amanhã tem live, viu? Facebook é tarde Um beijo Tchau Tchau